Depois de um ano, voltamos na região percorrida por Lázaro Barbosa. Do alto, a gente logo vê que por aqui tá tudo tranquilo. A paz voltou a tomar conta dessa pousada que fica na região de Girasol. Dona Silene recebeu nossa equipe com um sorriso no rosto. Há 22 anos, ela abriu as portas da propriedade para receber pessoas que buscam um lugar tranquilo e de paz para descansar. Mas essa rotina foi interrompida em junho do ano passado. Por causa de Lázaro Barbosa, um criminoso que assombrou os moradores da região. Foi um período assim, bem movimentado e além de movimentado, triste pra gente, né? Porque ele era uma ameaça pra nossa região. Ao ponto de termos que sair da nossa propriedade com a orientação da polícia. Porque nós corríamos risco de estarmos aqui também, né? Hoje tá assim ó, a tranquilidade voltou a reinar aqui na zona rural da região de Girasol. Mas a dona Roseli, ela conviveu com aquele terror, com aquele momento crítico quando acontecia a caçada a Lázaro Barbosa. Não é dona Roseli? Sim. Há um ano atrás vivemos momentos de terror aqui, porque não se podia dormir, os meus vizinhos todos abandonaram as casas, eu permaneci. Só não abandonei mesmo a minha casa por causa dos meus animais, tive muito medo de sair e ser saqueado, porque isso houve muito aqui na região. Por causa do histórico criminal de Lázaro Barbosa, os moradores da região buscaram refúgio em casas de parentes. Com a orientação da polícia tivemos que sair daqui, levar a família do nosso caseiro pra Brasília, pra Águas Claras. E deixarmos aqui a vontade de Deus, né? E também a vontade da natureza, né? De estar protegendo, de estar cuidando da gente também. Na época, as chácaras ficaram desertas, animais passaram fome e sede. O retorno às propriedades era com a escolta de equipes policiais. Os chacareiros eram acompanhados na hora de cuidar dos animais. De lá pra cá, muita coisa mudou. E agora a segurança voltou a ficar em primeiro lugar. Foram 20 dias que eu não tive nenhum movimento, ficamos... Só permaneci mesmo só pra não abandonar a casa, mas movimento eu não tive nenhum. E hoje, a rotina voltou ao normal, a paz voltou a reinar aqui na região? Sim, graças a Deus a paz hoje em dia voltou a reinar.